Se meu deck tracker funcionar, eu te mando, peraí. Bom, contra a xamã. Será que é a equipe? E aí, Boeing? Chegou quando eu tô saindo já, hein? Seis horas de live já. Tô com a cabeça frita. Deixa eu passar aqui, peraí. Druida. O melhor é esse daqui. Que é a versão do Gab. Desculpa a demora. Tá aí. Mas o deck tá bem interessante. Eu gostei dele. Imagina, Patrick. Tamo junto. E aqui, nada. O poder herói é eco. Mas como eu disse, né? Contra esse sacerdote aí, eu acho ele bem... Bem difícil. Se quiser rodar um silence de repente... De repente. Ok. 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 Nossa, essa carta existe no deck? Porque até agora eu não tinha comprado ela, né? Preciso... Acho que contra esse deck o bom é comprar... Ah, é o Rainbow Shaman esse. Ok. Eu ia falar que achava que era bom comprar a Cariel, né? Porque... Eu luto! Você gosta de brincar com fogo? A luta! Será que eu faço pela beneficência? Acho que sim, né? Nossa Senhora! Que desgraça! Bom, esse daqui dá pra eu jogar agora, se eu quiser... E eu acho que eu vou fazer isso daqui, porque... Que a luz lhe conceda paz! Me dá um tempo muito grande, né? Já passamos muito tempo com a Nejoto! Acho que eu gosto dela aqui, porque... Eu vou ter espaço pra fazer, talvez... Deixa eu ver se eu não tiver uma arara ou um segundo desse... Ainda não é turno de brocão... Ainda não é turno de brocão... Cura o pacu... Pela luz sagrada, não é esse periquito, né? Tipo, eu posso fazer esse pra ver o que que vem... Ah, ele é interessante, né? E é de fato interessante... E é outro provocar... Bom, só joguei feitiço sagrado, mas... Eu sou uma fera... É... Estou vendo coisas muito boas... Mas... E aí, Healing... Healing Queen... Tudo bem? Ou é... É... Isso é um vento gelante... Ele faz um vento gelante... Pode ser que ele não tenha outra avalanche, hein? Sem avalanche... Please? Sem arara... Please? Nossa... Ele bateu aqui é porque ele tem algum clear, né? Geladura... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... É ruim que ele congelou aqui, né? Ui... Tá... Esse dá um de dano a todos os lacaios inimigos, ok? É... Aqui eu vou ter que limpar... Tipo, eu sei que deixo meus bichos com um de vida, mas não tem jeito... Sobe a luz, todos são iguais! Vamos fazer o nenenzinho aqui... Olha só... Ah... Acho que eu vou fazer isso, porque isso não agrega em nada e eu preciso de mais coisa na minha mão, né? Nossa... Meu Deus, tá acabando! Meu Deus, tá acabando! Ah! Tente os mortos descansarem! É... Tudo cinto! É Helen mesmo! É de um personagem... de... ousama ranking... entende? Entende assim, né? Entende, mas não entende, não conheço! Vai, descobre uma fera aí Um dragão Um dargão Bom, acho que eu vou começar comprando Compro uma só, né? Ok, caril é nice Isso não é fera não, né? Não, elemental? Lol Essa aí eu não sabia Essa eu fui surpreendida, acho Esse daqui me ajuda a comprar o Leviathan, né? Podia ter feito em uma ordem melhor aqui, né? Mas... Esse daqui pode ser um clear com isso Mas castiga Então castiga na mão é sempre bom, né? Sempre bom Tipo, acho que esse board é mais eficiente Do que fazer o Tyrion, por exemplo, né? Porque acho que ele não vai querer limpar esse Tylan Ele sabe que se ele limpa ele, ele mais me ajuda Isso é o Cariel Cariel Acho que é Cariel aqui, viu? Nossas tribulações só fortalecem nossa residência Daí eu faço troca Acho que é o cara aqui Chega de trocar Bom, aqui eu tenho oito Tem que comprar a indulgência do jardim Ai, lá vai Oi Oi Que romântico Quanto que eu falei que é isso? Uh Seis Sete, oito Nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Quinze, seis Ufa Easy Poderia ter tentado até o poder heróico, né? Eu chamei, né? Mãe de Nai Pra isso mesmo É Obrigado.